Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Conte-me aqui embaixo nos comentários. No vídeo de hoje a gente vai fazer aqui uma receitinha para os cabelos. Vale super a pena você cuidar dos seus cabelos. E o que a gente vai usar aqui hoje é a goiaba. Eu tenho aqui uma goiaba. E eu vou colocar aqui dentro do meu liquidificador porque a gente vai precisar triturar essa goiaba. Muitos não sabem, mas a goiaba é ótima para a queda do cabelo. E vamos colocar aqui 50 ml de água que é para bater essa goiaba. E além da goiaba ser ótima para combater a queda do cabelo, ela estimula também o crescimento capilar. Ela evita a caspa também e a oleosidade na raiz do cabelo. E deixa também os fios mais macios e brilhantes. E também, pessoal, a goiaba protege o cabelo do sol, dos danos causados aí pelo sol. Vamos precisar aqui colocar na nossa receitinha o óleo de coco. O óleo de coco é umectante, ele vai hidratar o seu cabelo também. E eu peguei aqui uma máscara. Uma máscara que a gente usa para fazer a hidratação nos nossos cabelos. Escolhe lá qualquer máscara que você tem na sua casa. Eu vou colocar aqui duas colheres de sopa dessa máscara. Se você acha que é uma grande quantidade, você pode colocar somente uma colherzinha, certo? Mas aqui eu optei por colocar duas e vou mexer muito bem. E essa receitinha, gente, ela não pode ser guardada. É uma receita que você tem que fazer e usar de imediato. Então, já chama as suas amigas, faz lá, você junto com ela, se você acha que é muita quantidade. Ou você pode estar diminuindo um pouco mais. E aqui eu vou aplicar nos meus cabelos. Eu lavei o cabelo somente com shampoo. E vou começar fazendo aqui a aplicação dessa máscara. Essa máscara, ela é ótima porque ela vai deixar uma força no cabelo. Se seu cabelo tá quebrando, caindo, ela vai fortificar a raiz do seu cabelo, melhorando aí a saúde capilar. E eu vou deixar por meia hora aqui na touca térmica. Pronto, pessoal. Passada essa aí, as meia hora que eu deixei, eu lavei o meu cabelo, passei o condicionador e depois passei um creme para pentear. E esse é o resultado. Eu deixei secar naturalmente, não sequei com secador nem nada. Inclusive, ele tá até meio que úmido. Ele tá seco, meio úmido, mas ele já tá bem maravilhoso, tá? Eu sinto uma leveza no cabelo, gente. Muito, muito bom. O que vocês têm que fazer aí na casa de vocês para poder melhorar aí a saúde dos seus cabelos, porque é muito importante cuidar dos nossos cabelos. Até porque os nossos cabelos envolvem aí a nossa autoestima. Nosso cabelo tem que tá bonito, forte e brilhoso. E esse foi o resultado que eu gostei. E é isso, pessoal. Já vou finalizando por aqui. E até o nosso próximo vídeo.